Olá seja muito bem-vindo ao canal e esse é mais um vídeo para o canal JM quem fala mais uma vez seu amigo Jonathan Daniel Mades começando o mês de outubro de 2019 1º de outubro 2019 eu tenho um recado para você uma mensagem para você um vídeo para você que não quer de jeito nenhum desistir dos seus sonhos a tua família ela confia em você e ainda que não confie a sua família vai ver você pela tua dedicação pelo teu esforço e pela tua fé contemplarão você realizando os seus sonhos vem para o vídeo você que ainda não inscreveu-se inscreva-se no canal deu teu jóia deu teu like comente compartilhe ative o sininho para receber as notificações e vamos para o vídeo e bem-vindo ao meu estúdio de gravação sempre com a branquinha do lado às vezes dentro às vezes fora mês de outubro chegando meus amigos e o que eu quero falar para você eu quero dar três dicas de sucesso gente sabe quando eu tive o meu primeiro carro quitado sabe quando eu pude entrar na loja comprar a minha primeira roupa que eu olhei é essa que eu quero sabe quando eu tive a oportunidade de ter o meu primeiro tênis de marca primeiro sapato que eu gosto muito de usar que realmente calçava bem confortável sabe quando pois então você quer isso não tô falando de riqueza não tô falando de 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 ser rico tô falando de poder aproveitar a vida de poder dar uma uma condição boa para tua família você quer isso pra você gente o meu primeiro carro quitado quitado no meu nome no meu nome quitado sabe quanto tempo atrás ou sabe com que idade eu consegui 27 anos de idade 27 anos a primeira vez que eu pude entrar dentro de uma na loja e comprar uma coisa que eu gostava mas senta bem pagar aquilo sabe com quantos anos primeira vez 24 anos sempre dependente mas sempre caminhando para trás e sabe como você pode fazer para conseguir isso também três dicas e eu termino o vídeo para não ficar muito longo primeira dica não ou se o conselho de pessoas negativas não ou se o conselho de pessoas negativas aquelas pessoas que não te colocam para frente aquelas pessoas que não tem o prazer de te ver feliz aquelas pessoas que não tem o prazer de sonhar com você de impulsionar você a lutar a correr atrás dos seus sonhos não ouça pessoas negativas porque essas pessoas são amarguradas essas pessoas são doentes são tristes essas pessoas se machucam são doloridas essas pessoas não saem da vida que elas vivem já há anos são pessoas amarguradas negativas que querem trazer essa força negativa e jogar em cima de você então não ouça essas pessoas que dizem ai porque tu comprou esse cara porque esse cara não era bom ai porque tu comprou uma chácara naquele lugar porque aquela chácara naquele lugar não era bom ai porque tu comprou aquele calçado porque aquele calçado não combina com aquela roupa ai porque você comprou essa coisa ai porque você fez isso ai isso não vai dar certo ai isso não é para você fazer capaz isso não dá certo não ouça você quer lutar pelos seus sonhos você quer correr atrás dos seus sonhos então não ouça esse tipo de gente não ouça simplesmente ignora deixa entrar de um lado sai no outro e você corre atrás daquilo que você quer segundo conselho segundo conselho acredite mais em você não seja autoconfiante 100% saiba que existe um Deus que cuida de tudo e está no controle nada sai do seu controle agora comece a acreditar mais em você gente isso é uma verdade pare de ser pessimista ai eu nasci para sofrer aonde eu coloco a mão dá errado para os outros dá certo para mim não dá certo há uma força que você tem que entender que quando você é negativo você atrai a negatividade seja mais confiante em você ou seja o que eu quero dizer com isso comece a lutar mais confie que você você pode mais você pode ir além você pode insistir um pouco mais você pode tentar um pouco mais você pode batalhar um pouco mais você pode se esforçar um pouco mais você pode conseguir uma visão melhor um lugar melhor você pode acredite mais e por acreditar mais vai e faça faça mais faça mais se você não acredita quem vai acreditar em você? Terceiro, quem sabe isso é um dos mais importantes, sai da cama, sai da cama que na cama você não vai ganhar nada, você não vai conquistar nada, você não vai chegar a lugar nenhum, só quem faz dinheiro na cama, não é o teu caso, levante, levante mais cedo, pense mais naquilo que você pode fazer por você, saia da cama enquanto há tempo e enquanto ainda há esperança. Comece o mês pensando nisso, comece o mês aplicando isso na tua vida, eu quero dar um conselho para você num outro vídeo, que quem sabe é um dos mais importantes de todos, mas lute por você, tem coisas boas chegando, outubro está vindo aí, verão está chegando, serviço não vai faltar, tem um monte de gente esperando por você, sai desse aconchego da tua casa e comece a acreditar mais que você pode doar um pouco mais de você. Deus te abençoe, Deus me abençoe, Deus nos abençoe. Eu estou com outro canal, eu quero daqui a um tempo falar para você sobre esse canal, tá bom? Não é de frete, não é de serviço, é um canal para ajudar muitas pessoas, porque eu quero falar sobre a generosidade de dar e a recompensa de receber. Forte abraço, Jonathan Daniel Matis.